Larissa, Marina Moschen, e Quinzinho, Caio Paduan, em Verão 90, divulgação, TV Globo, nos próximos capítulos de Verão 90. Larissa, Marina Moschen, dará um fim em seu noivado com Quinzinho, Caio Paduan, no dia do casamento. A Patricinha irá até a mansão dos Ferreira Lima conversar com o Playboy, vestida de noiva. Para não levantar suspeita de ninguém, o jovem levará a amada para dentro do seu carro. Lá, eles terão a última doutor dessa relação. O casamento deles não irá acontecer, já que Larissa ama Diego, Sérgio Malheiros, e Quinzinho é apaixonado por Dandara, Dandara Mariana. O que está acontecendo, perguntará o rapaz, ao ver Larissa vestida de noiva. Mercedes descobre que Gisela está namorando Patrick, a gente vai cometer um erro, Quinzinho, dirá Larissa, sabiamente. Ele questionará a jovem se eles estão fazendo a coisa certa, já que terminaram o noivado recentemente e voltaram depois. Vamos entrar nessa de novo, Larissa, a gente tentou se separar, mas viu que era melhor ficar junto. E agora estão faltando menos de 3 horas para o nosso casamento, pontará o jovem, um tanto transtornado. Será o fim, Larissa dirá a Quinzinho que ela ama outra pessoa, no caso, Diego. Quinzinho, me escuta, eu amo outro cara. Desculpe não ter dito isso antes, eu tentei algumas vezes, mas perdi a coragem, eu ia até o altar com você por pura covardia, a verdade é que eu me apaixonei, pontuar a Larissa. O herdeiro da Pop TV ficará chocado com as palavras da amada. Larissa, eu não estou acreditando, pontuará o filho de Mercedes, tu te ameireles, fora de si. Eu te amei de verdade, você foi meu primeiro namorado, meu primeiro amor, mas aí eu conheci esse cara, e foi como. Um furacão, esse cara apareceu na minha vida e virou tudo de cabeça para baixo, não deixou pedra sobre pedra. Você está me entendendo, mesmo que esse cara não queira ficar comigo, eu não posso me casar com você. O que cê vai fazer? Perguntará Larissa. Mercedes declara guerra à Janaína, alguém tem que parar essa mulher, o rapaz levará a sua ex-noiva para a casa de Janice, Cláudia ou Ana, onde vive Diego, o grande amor de Larissa. Vou-te dar uma carona, finalizará quinzinho, aceitando o desejo de Larissa de viver um romance ao lado do jovem advogado. Verão 90 tem colaboração de Daisy Chaves, Isabel Muniz, João Brandão e Luciane Reis, direção artística de Jorge Fernando. Direção-Geral de Jorge Fernando e Marcel Zambelli e direção de Ana Paula Guimarães e Diego Moraes. Mais informações, curiosidades, sinopse, personagens e o resumo diário e atualizado dos capítulos da novela Verão 90. Confira o resumo dos capítulos das outras novelas da TV Globo, SBT, Record TV e Bento.